Olá, a Bomba da Semana foi a ingerência estrangeira em assuntos da Lava Jato, assuntos internos do Brasil, por agentes políticos globalistas e esquerdistas, através de um tal de Glenn Glinwall e seu parceiro David Miranda, que é um deputado pessoal que herdou o mandato do João Willis. Esses dois terroristas, aliados às forças políticas de esquerda e políticos corruptos brasileiros envolvidos na Lava Jato, usaram a plataforma de um site chamado Intercept Brasil para hackear os telefones do ministro Sérgio Moro e do procurador Dalton Dallagnol e mais alguns juízes da Lava Jato. Esses dois deputados, esse João Willis, ele nunca fez nada pelo Brasil e fugiu daqui para não ser investigado no caso da tentativa de assassinato do Bolsonaro e se auto-exilou fora do Brasil e deixou seu suplente no cargo. Para entender bem, esse Glenn Glinwall é casado, entre aspas, com Davi Miranda, que ficou no lugar de João Willis ali. Então, eles são acusados de espionagem lá na Inglaterra, mas o Brasil é o local de bandidos se refugiar. Então, ele e seu parceiro, eles são amigos do espião e hacker Eduardo Sosnegan, que revelou o segredo dos Estados dos americanos lá e fugiu para a Europa e hoje está exilado na Rússia. Há fotos na internet que provam que eles pertencem à mesma organização terrorista e ganham dinheiro para espionar países pelo comunismo globalista. Aqui no Brasil, eles estão em casa. E essa dupla, eles montaram uma plataforma de espionagem no Brasil ao serviço do PT, a Intercept Brasil. Inclusive, na condição de militantes das causas LGBT e ideologia de gênero, que são agendas do comunismo global e do PSOL, eles agem aqui para ameaçar os brasileiros. Esse Greenwald é amigo particular do ladrão Lula, que inclusive o convidou para entrevistá-lo na cadeia. Tudo uma grande armação. É incrível que os ministros petistas do STF prontamente autorizaram que o presidiário Lula convocasse uma imprensa, uma coletiva de imprensa dentro da cadeia, para falar aos jornalistas escolhidos por ele e falar mal do governo brasileiro e criticar a Lava Jato. Esse criminoso, vagabundo, arrogante, se acha dono do Brasil. Ele tinha que ser expulso imediatamente, para ontem. Se fosse dos Estados Unidos, ele estava encrencado. Mas aqui toda a esquerda o apoia. Esse pessoal, o puxadinho do PT, dá todo o suporte para esses comunistas. Vejam a foto aqui de uma reunião de família. Marielle, falecida Marielle e esposa, o Davi Miranda e esposa, entre aspas, tirando o sarro da cara do povo brasileiro. Esse Santa Cruz aí da UAB, presidente da UAB, ele nunca permitiu a investigação do Adélio Bispo. Ele quer o fim da Lava Jato, deve ser interessado. É a favor da corrupção contra as 10 medidas, aquele de combate à corrupção. Ele pediu o afastamento do ministro Sérgio Moro, e Dalton Dallanol, várias vezes. Ele quer o Lula livre. Ele chamou os colegas de FDP num jantar com o Dias Toffoli. Esse cara não podia estar presidindo a UAB. A presidente do PT, Gleishoff, não faz outra coisa senão atacar o governo Bolsonaro e pedir a liberdade dos petistas e do Lula. O ministro Gilmar Mendes acabou com a reputação do Ministério Público Federal, pautou o julgamento para soltar Lula no dia da votação do crédito suplementar. É aquele dia mesmo que deu o estouro das denúncias dos hackers para arrebentar com a Lava Jato. Tudo orquestrado, infelizmente não deu certo. Ou felizmente não deu certo. Quem não sabe que a esquerda que contratou esses dois bandidos foi a esquerda para fazer cotinha de fumaça na votação da reforma da Previdência e acabar com o decreto das armas lá na CCJ. Quem sofre são cidadãos de bem, que não terão direito à legítima defesa. Temos que fazer esse vídeo chegar aos membros do governo. É preciso que requeram a prisão desses bandidos imediatamente. Solicite apoio dos órgãos de inteligência americano, israelense, inglês, FBI, ABIN, Scotland Yard, para investigar a fundo essa ação desses terroristas. Isso é crime de espionagem internacional. É um crime de Estado. Veja esse Twitter aqui do Greenwald. É a prova cabal do hackeamento que eles fizeram no telefone do ministro Sérgio Moro e do Dallagnol. Vejam o cinismo da hashtag Vaza Lava Jato. Isso é coisa de petista. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. É só clicar nesse botão vermelho à direita do vídeo e você estará inscrito.